Galera, essa aqui é a Prodesc 400 G3, e hoje eu quero mostrar ela por dentro. Vamos lá, questão de espaço para a placa de vídeo, ela tem essa fonte, a fonte dela é 180 watts, dá uns 80% de eficiência, é o suficiente para o processador, até o i7 de sexta, eu já testei, eu fiz um vídeo atualizando a BIOS, tinha uma BIOS de 2020, agora de abril, e ela não suportou a sétima geração, ou seja, a HP só permite que você rode a sexta geração. Então, o processador que está aqui é um i5 de sexta, 6500, ele tem um TDP de 65, se eu não me engano. Então, você pode colocar até o i7 de 65 TDP, 6700 aqui, tá? Questão de espaço, eu tenho uma 1050 Ti, perfil baixo, mas ela não cabe, aí teria que ser uma placa, que caiba, geralmente uma GT 1030, ou alguma que sair depois mais potente que a 1030, né? Ou aquelas profissionais também, quadro, aqui também elas cabem, tá? Em questão de espaço para armazenamento, a gente solta ele aqui, tira a frente dele, o leitor também sai, tira a travinha aqui, empurra. E você tira a parte com o HD, é meio solta aqui, porque eu já andei mexendo, embaixo vai o HD, tá? O SSD, eu não encontrei nem um lugar para parafusar, mas dá para adaptar. Dois slots de memória, o chipset dessa máquina é um H61, H110, tá? Suporta até 16 GB de RAM. A memória que vem nele, deixa eu ver o barramento dela. 2133 Smart, não sei se ela vai aceitar uma HyperX 266, eu já não sei, tá, galera? Mas tem uns 2400, né? O problema não é a geração em si, é a limitação do HP, tá? Então é uma máquina aí para você 16 GB, E5, E7, montar um workstation para trabalhar, né, com Adobe, Corel, colocar uma GTM 30C joga também legal, dentro do que uma GTM 30 suporta. E a NVIDIA ou a AMD lançando placas de vídeo mais novas também, com consumo baixo, né, para usar em uma máquina como essa, que a fonte aguenta, né, que é a GTM 30, o TDP dela é 35. Quer dizer que você tem margem. E também tem as placas profissionais, como a Quadro, né, que tem alguns modelos perfil baixo, e tem uns modelos da AMD também, né, até de 4 GB, que ele é perfil baixo também. E se ele for fininho, né, a finura de uma GTM 30 suporta também. Tá bom, galera? Espero que tenham gostado do dia, clique em gostei, compartilhe e inscreva no nosso canal. Valeu!